Chegou a hora, vamos falar sobre a caçada a Lázaro Barbosa. Há 19 dias, este homem acusado de assassinar uma família inteira se esconde da polícia, na mata, caminhando pelos rios e dormindo em grutas. Nesta semana, em uma grande operação, a polícia prendeu dois suspeitos de ajudar o fugitivo. Roberto Cabrini entrevista com exclusividade um deles, o caseiro Alain de Santana. É o que você acompanha agora na nossa grande reportagem. A Saga de Lázaro Exclusivo Em áreas de difícil acesso, a busca por Lázaro Barbosa. Uma corrida contra o tempo. E as adversidades da mata. Dos rios, dos grotões e das grutas ocultas. E em uma dessas áreas da caçada, tem o acesso ao homem que foi preso, acusado inicialmente de ajudar o fugitivo. E que agora foi recrutado para auxiliar nas operações, usando seus conhecimentos dessas encruzilhadas rurais. Estamos chegando na sede da fazenda, onde Lázaro Barbosa se escondeu por pelo menos cinco dias. O que acabou provocando a prisão do dono da propriedade e do caseiro, acusados de terem ajudado Lázaro Barbosa. Essa é a propriedade. A fazenda tem 125 hectares e é de criação de gado. Fica no distrito de Girasol, no município de Cocalzinho. Segundo o relato do caseiro, Lázaro Barbosa ficou aqui por pelo menos cinco dias. Esse é Alain dos Reis Santana, 34 anos, caseiro da fazenda, onde Lázaro se escondia em Girasol, interior de Goiás. Boa tarde. Boa tarde. Você é o Alain? Sim, senhor. Como vai? Tudo bem? Beleza. Roberto Cabrini? Bom. Obrigado por ter aceito esse encontro. Beleza. Você vai me contar toda essa história? Vou, sim, senhor. Você confirma que conhece Lázaro Barbosa? Confirma que eu já vi ele. Você não tem dúvida de que é o Lázaro Barbosa a pessoa que você viu? Não tenho dúvida. Não. Quantas vezes você o viu? Três vezes. Ele tem importantes revelações. Você não sabia que o Lázaro Barbosa estava ali na fazenda? Não sabia. Não sabia. E quando você conversou com ele, ele confirmou que era o Lázaro? Não, eu não conversei com ele. Primeira vez que eu vi ele, eu vi ele... Eu fui pegar um... Peguei uma bacia com a lavagem dos porcos para botar para os porcos. Quando eu acendi a luz da cozinha, aí ele estava no canto da cozinha, com a espingarda na mão. Enquanto isso, em outro ponto remoto, mais uma vez, tem o acesso a Ellen, a mulher de Lázaro, a mãe de sua filha de dois anos. E como é que você está nesse momento, Ellen? Saber que tem possibilidade dele se entregar e não de se matar, né? De ter a vida dele para o pai também. Isso. É isso que você deseja? Uhum. E também a uma das pessoas que ele mais confia. Essa é sua tia Amélia, citada inclusive em uma carta encontrada pela polícia em uma fazenda da Rota de Lázaro, e que supostamente foi escrita pelo próprio Círio Killer. Como tia de Lázaro, a senhora teve conhecimento que uma carta supostamente escrita por ele foi encontrada? Sim. Nós temos uma cópia dessa carta aqui. Só pode examinar, em primeiro lugar, a letra? Sim, não tenho dúvida nenhuma que seja dele. A letra... Só reconhece essa letra? Reconhece a letra e o texto também. Tudo que está escrito aqui é dele. Esse aí que se diz, meu pai quer justiça, abandonou nós. Minha tia Amélia que me ajudou. Mas eu cresci em uma pessoa revoltada. A senhora não tem dúvidas disso? Não tenho dúvidas nenhuma, nenhuma. Ellen nos fornece muitas cartas escritas por Lázaro. Cartas repletas e palavras de amor. Um estilo romântico inconfundível. O outro lado do matador. Você examinou bem a caligrafia? Uhum. Você acha que é ele? Sim. E quanto ao conteúdo? Quanto ao conteúdo, tudo sobre ele que acho que ninguém sabia, a não ser a família. Aqui o objetivo é comparar esta caligrafia dessas cartas, que realmente foram escritas por Lázaro, com esta, que foi encontrada pelos policiais. Terá sido mesmo escrita pelo próprio Lázaro? Daqui a pouco você vai saber de seu conteúdo. Quase 20 dias à procura de Lázaro Barbosa. Ele parece sempre um passo à frente da polícia. O que a senhora está pensando nesse momento, depois de tantos dias de buscas pelo Lázaro? O que eu penso? Eu penso assim, que já está chegando mais perto de tudo isso acabar. Por que a senhora pensa assim? Porque ele já está cansado, ele sabe que o cerco se fechou, ele não tem outra saída, não se entregar. E ao que tudo indica, auxiliado por homens da região, antes insuspeitos, como veremos. Você chegou a ver o dono da fazenda chamando o Lázaro para comer? Não, ele ficava brincando lá, gritando, Lázaro, vem comer, Lázaro, vem comer, a porta está aberta. Como é que você descreve a relação entre Lázaro Barbosa e Almir Caetano? Que ele falava que não conhecia o Lázaro, ele falou que conhecia a família dele. Ele falou isso quando? Ele falava direto, quando a gente conversava, aí ele chegava para mim e falava, o tio do Lázaro, ele trabalhava bem aqui, olha o nome dele na parede, está na parede o nome dele, da mãe dele. Eu falei, mas o senhor conhece ele? Perguntava para ele, o senhor conhece ele? Ele, não, eu conheço a mãe dele e o tio dele. Você ajudou o Lázaro a se esconder? Não, não, senhor. Eu estava temendo pela minha família. Que tipo de relação você teve com o Lázaro Barbosa? Nenhuma. Simplesmente, ele foi para a chácara, só que eu não sabia que ele estava na chácara, não. Porque eu trabalho lá. Aí, eu peguei e vi ele lá, de repente. Porque ele estava fugindo da polícia, ele estava com... A polícia cercou para pegar ele, não tinha para ele correr, correu para o fundo da chácara. Há quanto tempo o Lázaro estava na fazenda? Há cinco dias, que eu vi, no primeiro dia que eu vi, foi há cinco dias. E ele se alimentava ali na fazenda diariamente? É, ele se alimentava. A caçada às vezes quase insana. Helicópteros, cães farejadores, drones e alta tecnologia. Tudo para tentar capturar Lázaro Barbosa. Onde ele está? Seus rastros vão aparecendo. Ele é suspeito de diversos crimes. Inclusive, a chacina de uma família inteira. Pelo menos oito mortes são atribuídas a ele. O número pode chegar a dez. Nesta semana, a polícia faz uma grande operação. Diversas viaturas seguem para uma importante pista. A força-tarefa acredita que Lázaro não age sozinho. Teria cúmplices, comparsas. Resultado. Dois homens são presos nesta propriedade em Girassol, interior do estado de Goiás. O fazendeiro Elmi Caetano Evangelista e o caseiro Alain Reis de Santana são suspeitos de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa. Esta imagem mostra o momento da prisão do fazendeiro Elmi Caetano. Ele estava na estrada, a caminho de sua propriedade. Este é o momento em que o fazendeiro é conduzido à delegacia. Na ficha criminal do caseiro, consta o assalto a um ônibus, de onde levou os celulares. Foi preso, condenado e cumpriu pena. Alain, qual é a sua história aqui na fazenda? Você trabalhou aqui durante quanto tempo? 21 dias. 21 dias. 21 dias. O que você fazia aqui? Porque eu cuidava da horta, cuidava dos animais, da cerca, cuidava da piscina, estava fazendo a piscina, dos peixes. Você confirma ter visto o Lázaro Barbosa aqui nesta fazenda? Sim, senhor, confirmo. Você não tem a menor dúvida disso? A menor dúvida. Você pode me mostrar exatamente onde você ouviu pela primeira vez? Posso. Vamos até lá? Vamos. Você estava onde quando você ouviu? Eu estava vindo da parte de cima ali. Da parte de cima? É, da parte de cima. Estava caminhando para cá. Que hora era? Era umas seis e meia, sete horas. Certo. Era seis e meia, sete horas? É, seis e meia, sete horas. Da manhã ou da tarde? Da tarde. Da tarde? Da tarde. Certo. E onde é que estava o Lázaro quando você ouviu pela primeira vez? Ele estava naquele canto ali, perto da tomada. Quando você ouviu? Qual foi a reação dele? Eu me assustei, né? Ele não, nem se assustou muito não. Só pegou, estava com o carrega da tomada, pegou o carrega da tomada, estava com o espingar na mão, pegou, saiu andando aqui para trás. Quando é que você teve a certeza que se tratava do Lázaro? Foi na quarta-feira, que eu tive certeza. Na primeira vez você não tinha? Na primeira não. Na primeira eu fiquei em dúvida, aí não tinha muito certeza. Você achava que era? Era, eu achava que era. Sei. Você ficou assustado quando você ouviu? Fiquei. Qual foi a sua reação? Corri, eu corri. Estava com a bacia na mão e eu corri lá para dentro. E ele percebeu isso? Ele percebeu. E ele fez o quê? Ele veio andando nessa direção aqui e entrou aqui, por trás. Parecia que ele queria se esconder? Parecia. E parecia que ele estava aqui com consentimento ou não? Não parecia que estava com consentimento não. Ele estava em pé aqui no canto, só com a tomada aqui. Mas ele estava fazendo o quê aqui, quando você ouviu? Carregando o celular. Na quarta-feira você ouviu pela segunda vez? Sim, senhor. Onde ele estava? Eu estava ali, ele veio daqui. Aqui no chiqueiro? É, no chiqueiro. Você pode mostrar exatamente onde ele estava? Posso. Eu estava bem aqui, perto do chiqueiro. Isso aí. Eu estava levantando essa tela aqui. Estava levantando essa telinha aqui. O pintinho estava passando pelo lado de cá. Só que eu estava de costas. Estava aqui nessa posição aqui, de costas. Quando eu levanto para arrumar a tela, para passar para cá. Aí quando ele chegou nas minhas costas, bateu nas minhas costas. Aí falou, o senhor sabe muito bem que eu estou escondendo aqui atrás, né? Aí eu falei, olha o pastor, eu chutei, falei, sei. Sei, senhor, só que eu não sabia. Aí você passou a saber? É. Aí você percebeu quem era? É, aí eu percebi quem era. Aí ele falou assim, ó. Como é que você percebeu quem era? Porque ele chegou e falou assim, ó. Ó, você sabe que eu sei onde você mora. E se você falar alguma coisa que eu estou aqui atrás, eu vou pegar você e sua família. Você mora no fundo da cara do meu pai. Aí que eu tive a certeza que era o Lázaro. Porque eu moro no fundo da cara do pai dele. Antes desses encontros aqui na fazenda, você conhecia o Lázaro? Não, senhor. Sei. Você nunca participou de algum crime que ele tenha cometido? Não, não, senhor. Você teve alguma relação com ele antes? Não, não, senhor. A primeira foi aqui na fazenda? A primeira foi na fazenda. Você chegou a pensar em denunciá-lo? Em procurar as autoridades? Pensei. Pensei, mas fiquei com medo. Você sabe que foi acusado de ter ajudado o Lázaro? Sim, senhor. Você tem consciência disso? Tem, tenho consciência. Você ajudou o Lázaro nessa fuga dele? Em momento nenhum. Você o acolheu aqui? Em momento nenhum. Em nenhum momento? Nenhum momento. Qual é a sua participação na presença do Lázaro aqui? Nenhuma, nenhuma. Nunca tive nem conhecimento com ele, com a família dele. Nenhuma. Você viu o Lázaro uma outra vez ainda? A terceira vez? Vi, vi. Onde foi? Dentro do milharal. Quanto tempo depois da segunda vez? Na quinta-feira, no outro dia. Sim. Foi na quarta. É verdade que você tem certeza que ele ficou aqui pelo menos por cinco dias? É. Por que você tem a certeza? Porque estava sumindo coisas aqui dentro, sumindo alimento e leite. Da onde ele estava sumindo? De dentro da geladeira. Sei. E o leite estava cru, não estava cozido, ninguém também tomava leite cru aqui. Entendi. Aí eu tive certeza que ele estava entrando aqui dentro pegando. Sei. Você chegou a conversar sobre a presença do Lázaro Barbosa com o dono da fazenda, o senhor Caetano? Sim, sim, senhor. O que você falou para ele? Eu falei, senhor Caetano, tem alguém aí atrás. Eu vi alguém atrás com a arma. Aí o senhor Caetano falou, não, isso é impressão sua, você está com medo, você está com medo dele. Aí eu estava carregando o limão, aí o helicóptero da polícia vinha descendo, vinha baixando. Porque ele já estava rodando aqui o helicóptero. Aí quando o helicóptero baixou, o da polícia baixou um pouquinho aqui, aí ele foi daqui, ele correu para esse pé de mão, mais ou menos aqui, foi isso aqui. Correu para esse pé de mão aqui. Aí quando o policial chegou, cadê? Cadê? Quem é que estava aí? Eu falei, ele acabou de correr lá para baixo. Ele acabou de correr lá para baixo. Aí beleza, aí pegaram e desceram lá para baixo também os policiais atrás dele. Só que nisso ele sumiu. Ou seja, a polícia esteve muito perto de capturar. É, esteve muito perto. Mas não conseguiu e ele conseguiu fugir. Conseguiu fugir. E quando ele fugiu, ele corria ou caminhava com dificuldade? Não, ele já, ele correu. Na hora dali ele correu já. Ele correu? Correu. Foi uma questão de quanto tempo assim, entre a polícia chegar e ele conseguir fugir? Eu acho que a questão de uns 10 minutinhos, aqui ó. 10 minutos? É. E ele saiu por aqui? Correu por aqui, ó. E desceu aqui? Desceu aqui. E essa área da fazenda é um bom lugar para se esconder? Eu acho que sim, porque daqui sai para todo lugar aqui, ó, da fazenda. Sei. Onde você acha que ele estaria escondido aqui? Nessa região, nessa área? É, daqui para cima ali, ó. Sei. Essa árvore aqui, ó. Por quê? Porque é um lugar que só tem água e é raso. Ele pode correr pela água que o escão não vai farejar. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência, onde os policiais detalham as prisões. Segundo os agentes, o caseiro confessou que Lázaro Barbosa estava dormindo e fazendo refeições diariamente na sede da fazenda, com o consentimento de Almir Caetano, o dono da propriedade. Após as prisões, a polícia aumenta o cerco a Lázaro, mas ele consegue escapar mais uma vez. Apuramos que a mãe de Lázaro já trabalhou nessa propriedade. Ela mesma admitiu em uma conversa. E pelas informações levantadas, quando Lázaro estava preso, o fazendeiro ajudava a família. O próprio Lázaro teria prestado serviços para Almir Caetano há alguns anos. Você tem certeza do que o seu Caetano permitia, dava o consentimento dele para a presença do Lázaro dentro da fazenda dele? Não, não senhor. Eu não tenho certeza, porque eu nunca vi ele conversando. É verdade que você viu o Lázaro sendo alimentado? A gente colocava uns pãos em cima da mesa e o leite na geladeira. A gente tirava o leite, botava no balde e deixava dentro da geladeira. E eu tirei quatro litros de leite e coloquei na geladeira. Coloquei o pão, a gente foi trabalhar, foi buscar verduras para o porco. Aí, quando a gente chegou do Ceasa, não tinha pão em cima da mesa e o leite, que tinha quatro litros, conchego só tinha dois dedos de leite. E ninguém entrou na fazenda. No seu depoimento, você disse que o Lázaro era alimentado diariamente e que estava na fazenda há cinco dias. Há cinco dias. Você confirma isso? Confirmo. Existe uma tese aí de que o seu amigo Caetano estaria interessado na desvalorização de terras. O senhor ouviu falar sobre isso? Que poderia estar usando o Lázaro para que as terras da região fossem desvalorizadas e ele pudesse comprar mais barato. É uma conversa que circula aqui. O senhor ouviu falar disso? Não, não, senhor. Não? Não, nessa conversa não ouvi, não. No celular do fazendeiro, teriam sido encontradas mensagens que comprovariam a proteção a Lázaro. Por isso, essa conversa exclusiva com o caseiro é tão importante, tão decisiva. E o senhor Mi Caetano, que tipo de pessoa ele é? Quem é ele? Não, ele, pra mim, é uma pessoa excelente, gente boa. Me ajudou muito. Pra mim, não tenho que falar dele, não. Ele é pessoa ótima, me ajudou muito. Que tipo de armas eram mantidas pelo senhor Caetano, o fazendeiro? Tinha duas espingadas, uma de pressão e uma 22. E essas armas eram usadas? Não, eu nunca usei elas, não. O Lázaro tinha acesso a essas armas? Essas armas estavam expostas, estavam no quarto dele expostas, em cima do armário. Você chegou a ver o Lázaro com armas? Vi com espingada, só que não era a que estava lá dentro, não. A espingada que ele estava era num cano grosso. E tinha munição? Você chegou a observar isso? Não, não observei. Mas ele andava com essa espingada? A vez que eu vi, ele estava com espingada. Ele tinha uma mochila também, como se fala? Tinha uma mochila preta, de lado. Você diria que ele estava tenso, nervoso, preocupado? Não, não estava. Porque ele saiu tranquilamente. Pelo que você viu, quais são as condições físicas dele nesse momento? Eu acho que ele estava com a perna bem machucada. Porque a perna esquerda dele, pela calça dava para ver, estava enfaixada. Estava grossa, uma perna grossa e outra fina. O que mais que você viu, que você observou? E o rosto dele tem um corte no rosto dele. Só isso que eu observei nele. Porque eu não olhei muito, não. Ele falou alguma coisa sobre a família dele? Não, não falou. O Lázaro falou alguma coisa sobre os crimes que ele cometeu? Não, não. Porque eu não conversava com ele. Manhã de sexta-feira, Elmi e Alain são transferidos à prisão de Águas Lindas no entorno do Distrito Federal. Elmi é preso preventivamente. Já Alain é solto na madrugada desse sábado. Ele é recrutado para ajudar os policiais. E agora é um homem livre. Como é que você se sente nesse momento ajudando as forças policiais à localização do Lázaro? É, eu me sinto mais aliviado, né? Com medo, mas mais aliviado. É verdade que dentro da fazenda tinha uma gruta ali, entre uma parte e outra ali das montanhas, por onde ele passava? Tem várias lá. Tem uma gruta lá, que se ele deitar lá, ficar encolhido, todo um passo e ninguém vê. E isso facilitava bastante para a fuga dele? É. E como lá tem água, o drone não vai pegar ele lá embaixo. E nem o cachorro vai farejar ele, porque ele não deixa rastro por causa da água. Ou seja, essa fazenda era um bom lugar para ele se esconder? Para ele se esconder, é. E ele conseguiu observar quando a polícia chegava? Conseguiu, porque quando a polícia chegava e saía, ele começava a trafegar na fazenda. E você notou que ele estava muito treinado para fazer isso? É. Estava preparado para isso? É. Ali naquela regiãozinha ele estava, muito treinado. Você acha que ele consegue ficar foragido por muito tempo ainda? Não. Agora consegue mais não, porque ele não tem apoio de ninguém mais. Não tem apoio de ninguém. Eu não tenho medo mais dele. Se aparecer lá trabalhando, eu vou ligar para a polícia. Por que você não tem mais medo dele? Porque minha família não está morando mais aqui perto da família do pai dele. Minha família mudou com medo. Aí eu não tenho que temer ele. Agora eu estou mais tranquilo. Você quer que ele seja localizado? Quero, com certeza. E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tivemos acesso a relatos onde o próprio fazendeiro e o caseiro detalham suas versões dos fatos. E o Mides ter sido agredido pela polícia durante a operação. Ele nega estar ajudando o Lázaro. Mas relata ter observado situações estranhas em sua propriedade. Eu me confirma ter deixado comida disponível em sua casa. Eu brinco demais e sei que quem tem a minha carreira foi a minha prisão. Por quê? Eu cheguei lá lá, nós íamos, meia, eu gritava lá, o Lázaro está pronto. Pode ser caralhante. Certo? Se eu não tinha comida, eu estava com vida lá e eu não estou com medo. Estivemos com o filho do dono da fazenda, Gabriel, mas ele preferiu não se manifestar. Aqui está o advogado, Gilmir Caetano. Qual é a posição da defesa? Cabrini, há de se respeitar nesse momento a posição da família quanto a se manifestar nesse instante. Em razão das ameaças, do constrangimento que eles vêm sofrendo. A imprensa em si está fazendo juízo de valor. Não dá para generalizar, não é, doutor? Não, sim, mas alguns aí estão fazendo juízo de valor. Já estão colocando Caetano como culpado, como acusado, condenado da situação em si. A pergunta é importante. Elmi Caetano, deu proteção a Lázaro Barbosa? Você viu aí o depoimento prestado aqui nesse momento, nessa entrevista, por Alarim. Ele não coloca Caetano anuindo com a presença de Lázaro na fazenda. O que o senhor gostaria de deixar claro? Deixar claro aqui que se Lázaro passou por essa fazenda, foi de maneira clandestina. Não teve autorização nem do fazendeiro e nem do caseiro. A suspeita que existe é que o Elmi Caetano teria dado proteção e teria também alimentado Lázaro Barbosa. Isso procede? Cabrini, você viu, é notório que as portas da sede da fazenda não tem tramela, não tem chave, não tem fechador, estão todas abertas. Isso não procede. Como é que o senhor tem recebido todas essas acusações que têm sido feitas ao seu cliente, o fazendeiro Elmi Caetano? Cabine, a defesa nesse momento pede o que? Que toda a imprensa e as pessoas que conhecem o seu Caetano que o trate apenas como um mero suspeito. Até porque no processo não tem nem denúncia. Ainda o inquérito foi instaurado, está sendo apurado. Ele continua preso? Sim, até o presente momento ele ainda está preso. E por que o Lázaro estava tão seguro assim na fazenda? Não sei. Ele se sentia seguro ali? Sentia, porque ele não saía dali. E ele conhece ali o terreno profundamente? Conhece. Onde você acha que está o Lázaro nesse momento? Na sua opinião? É, em alguma chácara vizinha. Por que você pensa dessa forma? Porque ele não vai muito longe. Ele não tem como ir muito longe. Por quê? A não ser que alguém esteja dando cobertura para ele. Existem outras pessoas dando cobertura para o Lázaro nesse momento? Eu não sei. Deve estar, porque ele não anda muito longe. Ele não anda. Ele está calmo, mas ele também não consegue correr, não. Muito longe, não. Porque como do jeito que eu vi a perna dele, a perna dele está inflamando. É verdade que ele tinha informação sobre toda a caçada que existe em relação a ele? Eu acho que sim. Porque o celular dele carregava o celular e subia para cima, pé de jaca, para mexer no pé de jaca. Porque tem um pé de jaca no fundo e lá não pega celular na chácara. Ele subia para cima. Para conseguir sinal? Para conseguir sinal. Você acha que o Lázaro está próximo de ser localizado? Eu acho que sim. Por quê? Porque tem muitos policiais até dele. E a população não vai dar abrigo para ele. Porque está todo mundo com medo dele. O Lázaro desenvolveu a reputação, nesse tempo todo, de atirar bem. Isso é verdade, por aquilo que você observou, por aquilo que você sabe? É, porque ele é caçador, né? Ele é do mato. Como é que você sabe que ele é caçador? Ele é caçador. Pelo jeito que ele anda dentro do mato. Como é que ele anda? Ele não deixa rastro dentro do mato. Ele não é uma pessoa comum, uma pessoa normal, que não sabe andar dentro do mato. Que entra, onde pisar, abaixa o mato. Ele não. Ele já sabe andar e pisar e sair no lugar onde vai deixar rastro. Qual é o papel do Alain Santana em todo esse caso? Olha, eu acho que é um papel importantíssimo agora, né? Ele, de um suposto compasso, uma pessoa que estava atrapalhando as investigações, ele passa a ser uma pessoa fundamental, né? Embora não tenhamos, como sabe, pelo menos até agora, o resultado, é fundamental para as investigações e o objetivo maior que é a captura do Lázaro. Esta carta foi encontrada em uma fazenda, onde Lázaro passou. Foi atribuída a ele. São seis páginas de escrito à mão, com diversos erros de português. Nela, Lázaro supostamente se apresenta e conta sua história. Olá, meu eu nesse mundo todo, que tenho o desprazer de ter eu nele. Sou Lázaro Barbosa de Souza, que pela primeira vez escrevo. Não como estão falando que eu escrevi isso, aquilo. Não sei muito escrever, pois não terminei a sétima série. Não estou aqui para me justificar, pois nada justifica tamanha crueldade. Nasci no interior da Bahia. Fui e sou sofrido. Como muitos, vivi arrancando o toco para ganhar cinco reais por dia. Saí da escola para trabalhar. Como muitos. Esse aí que se diz, meu pai, que é justiça, abandonou nós. Graças a Deus, pois quando vivia com nós, era a pior desgraça. Eu e meu irmão vivíamos acatando mamona para ele vender, beber cachaça e chegar bêbado, quebrando as portas. Eu aprendi a viver no mato, porque a minha mãe vivia com nós no mato, com medo dele. Minha tia Amélia que me ajudou. Mas eu cresci em uma pessoa revoltada. Ele assumiria alguns crimes. Viver preso sete anos por três crimes. Sendo um deles, eu era inocente. Ela não falou que foi paga para transar. Falou que nós dois estupramos ela. Lá dentro da prisão, sofri pior que cachorro sem dono. Apanhava todo dia, toda hora. Os traumas. Quando fui preso em Águas Lindas, até me estupraram com um cacetete e os agentes. E tem denúncia, pode olhar na minha ficha, isso ninguém fala. Tudo que passei me fez tornar essa pessoa que sou hoje. Não vou me entregar, pois sei. Tudo que vou passar, prefiro a morte. Você acha que é ele? Sim. E quanto ao conteúdo? Quanto ao conteúdo, tudo sobre ele que acho que ninguém sabia, a não ser a família. Sobre um relato de um agente penitenciário também. Que só ele, eu e a tia sabíamos. Que relato é esse? Que ele alega que os agentes penitenciários tentaram o estuprar com um cacetete. Judiaram muito dele, a gente sabe disso. E só ele saberia disso? Só ele, eu e a tia. Revelações sobre a família. Eu tenho coração, saudade, sentimento. O único e verdadeiro amor foi a minha mãe e uma garota que se chamava Ellen. E agora a filha que ela me deu. Filha, saiba que o papai te ama e chora todo dia de saudade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e faria tudo diferente, tudo. Mãe, me perdoa. É, ele me perdoa. Eu peço perdão às famílias das vítimas. Ele falaria também sobre planos de se matar. Para não haver mais nada com ninguém, talvez eu me mate por aí. Mas vocês não vão me encontrar. E como é que você viu, então, a cabeça dele, se for realmente ele? O que é que eu vi é... A ninguém mais, ele prefere se matar. Como é que você recebeu isso? Eu recebi que parece que esse da carta é o Lázaro que eu conheço. Ele é o Lázaro que eu conheço. Esse da carta. Para não haver mais nada com ninguém, talvez eu me mate por aí. Esse da carta é o Lázaro que eu conheço. Nessa carta, ele disse que não quer se entregar. Isso chamou a sua atenção? Chamou, sim. Acho que ele não se entregar é muito ruim para ele, né? Porque, segundo ele, se mata, mas não se entrega, né? E não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele se entregue com segurança, para que ele cumpra o tempo dele, paga por o que ele está devendo, o que ele fez, fala para todo mundo, esclarece os fatos que aconteceram, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, né? A senhora é uma pessoa que ele confia muito. Sim. Ele entrou em contato com a senhora? Não entrou. Durante todo o tempo, não entrou em contato comigo, cabelo. A senhora gostaria que ele entrasse em contato? Demais. Tudo que eu mais queria é que ele entrasse em contato comigo, ou viesse mesmo aqui na minha casa. E o que a senhora diria a ele? Eu diria para ele se entregar. A senhora é uma das principais lideranças da família. Como é que tem sido para a família do Lázaro tudo isso? Difícil, muito difícil, muito, muito mesmo. Aqui Lázaro jovem, na época que ainda morava na Bahia. Nesse vídeo gravado há alguns anos pelo próprio Lázaro Barbosa, ele se mostra desenvolto e sugere ter valores, como, por exemplo, o da gratidão. Ele está agradecendo a compra feita pela comunidade de uma bicicleta que lhe foi dada de presente. Quando é que a senhora percebeu que o Lázaro tinha essa mente perturbada? A senhora que o conhece também. Não, eu nunca achei que ele tivesse uma mente perturbada. Com a gente, em relação a nós, família, não. Ele tinha um jeitinho dele explosivo, às vezes um pavio curto, de momentos. Mas não que nós notassem que ele tinha a mente perturbada. Mas os crimes começaram muito cedo, ainda na Bahia. Vocês achavam que isso iria continuar, essa saga de crimes, essa sequência? Não, até porque ele tinha esses traumas de cadeia. A gente achava que nunca mais ele cometeria nada, que levasse ele à cadeia de novo, né? A senhora chegou a conversar com ele sobre isso? Não. Nunca tive nem a coragem de chegar nele e perguntar por que você matou fulano ou ciclano. Nunca tive. Porque eu achava, assim, que perguntando isso para ele era uma forma dele se estressar ou de ele se revoltar comigo mesmo. Eu acho que nem a mãe dele nunca perguntou isso para ele. A senhora temia o Lázaro? Teme o Lázaro? Não. Não temo. Não temia? Não temia. E continua não temendo? Se ele chegasse aqui na minha casa, a qualquer momento eu receberia ele sem medo nenhum dele. Eu acho que ele não seria capaz de fazer nada comigo. Eu acho que não. Pelo carinho que ele tem, pela família, tinha, né? Que eu não sei se hoje ele ainda tem, né? Não sei como está a mente dele. O que a senhora gostaria que as pessoas soubessem? Em meio a tudo isso que aconteceu, nós somos famílias de bem, de bom coração. Não é porque o Lázaro fez isso que ninguém pode julgar a gente, família. Tratar nós como a tia do assassino, a mãe do assassino é uma macumbeira, a família é macumbeira, são gente de mau caráter. Não, gente. Quem nos conhece sabe que nós somos todas famílias de bem. Música Música Legenda Adriana Zanotto